E o Caju Cap está aqui no G Barbosa do bairro Luzia, em Aracaju. O João Batista, contemplado do terceiro prêmio, R$ 7 mil, não pôde estar com a gente. Ele adquiriu aqui, com a Liliane, promotora pé-quente. Vendo aqui no G Barbosa do Luzia, venha adquirir seu Caju Cap comigo e seja o próximo contemplado. Eu estou aqui de 8 da manhã, de segunda a sábado, às 18 horas. Faça igual o João Batista, venha adquirir seu Caju Cap e seja o próximo contemplado. Legenda Adriana Zanotto